Aos séculos passados a peste acabou Porém é horrível o que aconteceu Outra vez na terra vive a desavença Porque a descrença restabeleceu Novamente a terra é um palco de luta Onde se disputa sucesso e dinheiro Na grande batalha de ilusões perdidas Vivem tantas vidas num só desespero Ninguém se contenta com o que possui A inveja produz um futuro cruel Na vida ilusória aqui desta terra A missão supera a altura do céu Hoje todos dizem ser inteligente Só se ouve gente falando em conquistas Entre sonhadores de várias ideias Não há mais plateias, todos são artistas Porém quase todos não passam de otário Nem vocabulário, sem filosofia Porque se esquecem que o Senhor bendito É o reino infinito da sabedoria Música A CIDADE NO BRASIL